E aí gurizada, tudo certo? Eu estou com essa moto aqui há exatamente 18 meses, um ano e meio, né? Eu peguei ela com 19 mil quilômetros, agora ela está com, vamos ver, 37 mil. Então arredondando, eu andei 18 mil quilômetros com ela. Mil quilômetros por mês, em média. Quais os gastos que eu tive? Vamos começar do início. Fiz uma listinha. Quando eu comprei ela, eu gastei de cara R$ 1.580,00 comprando um par de pneus Pirelli Angel GT. Nesse período que eu estou com ela, eu já fiz quatro trocas de óleo. Sendo que em cada troca a gente compra 3 litros. A R$ 35,00 do Motul 15W50, foi R$ 420,00 gastos com óleo. Nessas trocas eu usei quatro filtros, foram quatro trocas. Sendo três da marca Cayenne, que eu gastei R$ 89,00 em cada um. Deu R$ 267,00 gastos com filtro. Uma das trocas, eu usei um da marca Vega, que eu comprei da Eletro Boy, R$ 25,00. Eu instalei um filtro Cayenne na moto, custou R$ 385,00. Jogo de vela Iridium, R$ 200,00. Também coloquei o Militec no óleo, R$ 69,00. Troquei o kit relação dela, quando ela tinha 25 mil quilômetros. Não precisava trocar, estava novo. Mas eu troquei, porque eu queria uma corrente dourada, para ficar mais bonito, né? E como não pode trocar só uma coisa, eu tive que trocar tudo. Olha só, eu paguei R$ 412,00 na concessionária, pela coroa original, da marca Sun Stars. Paguei R$ 394,00 do pinhão original, na Yamaha. E R$ 889,00 da corrente marca RK dourada. Vou mostrar para vocês aí, no detalhe, como é que ela fica quando a moto está lavada. Fica a tri, né? Bom, ao total, deu R$ 1.695,00 o kit relação, mais R$ 50,00 da mão de obra para instalar. Porém, eu vendi o kit relação antigo por R$ 300,00. Então, reduz esse custo, né? Também, outra manutenção que eu fiz em casa, troca do fluido de radiador. Eu usei 3 litros de Motul, o total R$ 117,00. R$ 39,00 cada litro, né? Também tive um gasto, usando aquele produto para limpar bico injetor. Perfect Clean, da Colby. Eu usei duas latas, R$ 25,00 cada uma. Total, R$ 50,00. Pastilha de freio traseira, eu troquei em casa. Mão de obra, não tive gasto. Marca EBC. R$ 189,00 eu troquei. Agora, por último, troquei também de novo a pastilha traseira, mais R$ 189,00. E as dianteiras, que custam R$ 3,79,00 o par. Troquei em casa, também não teve custo. Fluido de freio, da marca ATE. Eu gastei R$ 27,00 para trocar em casa. Manutenção, custo zero. Agora, por último, eu coloquei um par de Pirelli Angel GT. Um par de Pirelli Pilot Hold 4, que me custou R$ 1.400,00 os dois. Mais R$ 120,00 para alinhar e balancear as rodas. Porém, né, eu vendi o pneu dianteiro por R$ 200,00. Então, foi um custo a menos que eu tive. Escapamento. A moto, ela estava com o Fire Tongue. Escapamento nacional. Que eu paguei R$ 1.599,00. Vendi ele por R$ 1.000,00. Agora, ela está com esse Akrapovic Titânio. Que no Brasil, custa R$ 4.700,00. Mais frete. Eu consegui comprar ele no Ebay. No Ebay, ele ia custar R$ 1.775,00. E eu acabei sendo taxado. Então, ele acabou me saindo R$ 3.180,00. Arredondando, né? R$ 3.180,00, já com a taxa de importação. O eliminador de catalisador. Link Pipe, que se chama. Inox, eu paguei R$ 280,00. Retrovisor. Essa moto já veio com o retrovisor original, quando eu comprei. Mas os meus estavam todos marcadinhos. De pedrinha na estrada. Então, eu acabei encontrando no Mercado Livre um par de retrovisor. Por R$ 450,00. Sendo que, na concessionária, cada um custa mais de R$ 600,00. Mas, teve uma sorte. O seguinte. Eu vendi os meus usados por R$ 500,00. Lucrei R$ 50,00. Bateria. Fiquei embaixo do banco. Eu troquei também. Na marca Bosch. Comprei com o Eletro Boy. R$ 290,00. Bom, de custos com a moto, foi isso, né? Também teve o IPVA 2017. Que custou R$ 621,00. O combustível, né? Se quiser contar. Nesses 18 mil quilômetros. Arredondando. Fazendo uma média. Jogando pra cima. Que a moto tenha feito 17 quilômetros por litro. Eu gastei 1.058 litros de gasolina. Pagando R$ 3,80. Deu um total de R$ 4.020. Com combustível. Todo esse gasto aqui. Lembrando. Foi em 18 meses. Um ano e meio. Eu vou somar o total. E vou falar pra vocês aqui no vídeo. Quanto é que foi. E no mais é isso, né? Lembrando. Que. Somente pneu. Freio. Óleo. E. Mais nada. E bateria. Foram os gastos. Que realmente eu precisava ter feito. O resto foi tudo frescurinho. Que eu gastei. Porque eu gosto de ter a moto sempre zero. Então. Se você quiser uma. Fazer 600. Você vai gastar bem menos. Mas esses valores aqui. Que eu tô lhe falando. É pra você ter uma base, né? Beleza. Então. Falou, gurizada. Abraço. Pra vocês aí. Fui. Tchau. Tchau.